Na minha agiologia, no estudo da vida de santos, você foi uma espécie de São Sebastião. Não, é sério, essa é a primeira vez. Uma espécie de São Sebastião, porque antes de todos os gays, filhos de pastor e sério do armário, todos eles foram te procurar, porque não podia conversar com o pai e ia conversar com você, confere. Nem com o pai, nem com o pastor. Quer dizer, nem com o pai, nem com a mãe, nem com o pastor, nem com ninguém. Isso desde o início dos anos 70. Porque antes de eu me converter, eu era amigo de todo mundo. Inclusive, na cidade de Manaus, ninguém tinha uma quantidade maior de amigos gays do que eu. É o São Sebastião Góspel, cara, é sério. Ajudou tanta gente a sair do armário, a lidar com a sua sexualidade. Hoje, você que está assistindo a gente aí deve estar morrendo de rir, porque parece que é... Mas isso, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos... Não, início dos anos 70. Isso era absolutamente fora... De qualquer possibilidade. E também pastores que me procuravam dizendo que eles casaram para poder dar uma satisfação eclesiástica... Tiveram filhos... Mas que tinham um caso paralelo, aquele desespero, e a quantidade de gente que queria se suicidar pela culpa brutal. E tem gente que pensa que eu assumi as posturas que eu assumi porque o meu filho mais velho se declarou gay com 18 anos. Mas eles mal sabem que antes do meu filho nascer, que sequer antes de eu me converter, eu já tratava os gays com a mesma graça de acolhimento, porque eu cresci com um primo que nasceu gay. Com um ano de idade, ele já queria vestir sapato, calçar sapato alto. A grande alegria dele era rodar a sutiã da mãe dele. Então, eu cresci, e ele era um dos meus melhores amigos. E foi até morrer há quatro anos atrás, com 67 anos. Ele era mais velho do que eu, um pouquinho de tempo só. Então, eu cresci na minha casa. Todo mundo, a família inteira, sabia que ele era gay. Nunca foi um assunto oculto. Nunca foi um assunto tratado. Não era tema de mesa nem de conversa. Era de toda atitude obsequiosa para com ele, para com a minha tia e o meu tio. Nós praticamente morávamos juntos no casarão da minha avó, exceto eu, que morava na casa do meu pai do outro lado do quintal, mas era a mesma área, e eu cresci com esse respeito pela condição humana. E quando eu soube que o meu avôzinho, João Fábio, que foi uma das figuras mais filantropas que eu já conheci e soube da existência na vida, antes de morrer, falou para uma das minhas tias, para mais nova e mais aberta de cabeça naquele tempo, há quantos anos atrás? Há 70 anos. Falou, esse menino não vai ser compreendido. E ele só tinha um ano de idade. Não vai ser compreendido. E eu não tenho certeza de que a minha filha e o marido dela vão ter a acuidade suficiente psicológica para lidar com a diferenciação que ele traz e vai estabelecer. Mas fica atenta, porque você é aberta e você pode ajudar muito a ele, como de fato, na família. Quem primeiro começou a acolhê-lo foi essa minha tia, que era a caçula, que faleceu há dois anos, linda, linda, com 90 e tantos anos. E o resto da família aprendeu essa atitude com ele. E eu cresci no meio disso. Quando meu filho me procurou, ele me procurou e eu era naquele tempo o reverendíssimo, unanimemente Caio, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Eu recebi três ou quatro sondagens do Billy Graham, para ficar na sucessão dele, lá no BDA, nos Estados Unidos. Fui convidado pelo meu amigo Manfred Grellett e pelo Sam Kamalason para assumir a vice-presidência para pastores no mundo, da visão mundial, e para fazer cruzadas com um budget de milhões de dólares na terra inteira. E eu não queria, eu dizia, não, eu preciso sofrer o Brasil. Eu tenho um chamado para suportar o Brasil até o fim da minha vida. Eu vou ficar no Brasil. E era convite disso, daquilo, tudo. Até 18, 17 anos atrás, eu ainda recebi esses convites de todas as naturezas, eu nunca aceitei. Porque eu sabia que essa era uma terra muito atrasada de cabeça. E alguém tinha que pagar um preço muito alto aqui, em favor dos que jamais seriam ajudados se alguém não abrisse o caminho. Quando eu botei o nome do meu filho mais velho de Ciro, foi baseado em Isaías 45, no Ciro da Pérsia, Ciro o Grande. E naquele texto lindo, Ei, Ciro, meu ungido, a quem eu separei, para quebrar as portas de ferro, para despedaçar as trancas de bronze, para deixar livre o meu povo, para quebrar o jugo. E aquele texto me internecia. E eu dizia assim, eu queria que esse meu filho cumprisse alguma forma de papel libertador nessa existência. O Ciro é o do CrossFit? O Ciro é o do CrossFit e cantor do Teatro Municipal há 25 anos. Ele abre caminho, se não for abrindo caminho, que ele... Não brinca com ele, que ele te pega por aqui e te arremessa, assim, do outro lado da rua. Ele vai orar por você. É o mais manso de todos. Agora, eu digo sempre, se eu tivesse que ter a obrigação de escolher alguém para ir comigo para um enfrentamento injusto e desigual, onde eu não tivesse condição de evitar a violência, a minha defesa em relação ao ataque, quem eu chamava para ir comigo era o Ciro. Feliz foi o Júlio Severo, que não precisou apanhar do Ciro. Foi logo para a casa do Olavo de Carvalho. Para apanhar do Olavo. Mas, então, o Ciro me chamou com a alda anestesiada de uma cirurgia. Seis horas da tarde, ele entrou no quarto e falou, paizinho, eu tenho a coisa mais difícil para te falar na minha vida. E eu não sei se será mais difícil da sua. Eu falei, qual é, meu filho? Aí ele falou, eu sou incapaz de amar uma mulher. Eu já namorei, já fiquei noivo, eu já fiz de tudo, já busquei dentro de mim todos os recursos, eu já jejuei, orei, clamei, porque eu sou teu filho. E eu queria trazer toda a honra do mundo para você. Mas eu sei que eu vou te trazer todas as desonras. E que você vai sofrer um absurdo, porque eu te conheço. Você não vai querer me esconder, você não vai querer me isolar, você não vai arranjar um armário para mim, você vai me botar na frente, eu vou andar do teu lado, você não vai ocultar nada, eu sei o homem que você é. E eu não estou nem pedindo para você fazer isso. Estou dizendo que se você quiser, eu me mudo para a Europa. Eu falei, jamais, meu filho. É aqui comigo, é cuidando da revista Vinde, que ele cuidava, é me ajudando nas coisas que você me ajuda, e é ajudando milhões de pessoas que não têm como pai, o pai que você tem, que não têm o acolhimento que de mim você terá. Eu sei que você vai ter dificuldades em alguns lugares da família, mas fica tranquilo, porque a minha costa é larga, e eu estou acostumado a levar muito cacete. Eu nasci para apanhar, e eu fui ficando com a casca muito grossa, e eu sou muito insensível para a injustiça. Só o que me maltrata é o julgamento justo. O julgamento injusto não me toca, não me dói. Eu me pacifico na minha própria consciência. Esse é o meu escudo em Cristo. Então vamos. Aí veio logo um cara que vendia cursos de cura gay, me procurar na fábrica de esperança, se oferecendo para ajudar o meu filho, que ele tinha sabido que o Ciro tinha se declarado gay. Aí eu falei, você vai ajudar meu filho? Deixa eu te dizer uma coisa, querida, eu tenho a maior pena da tua vida, porque você continua viado até hoje. Eu conheço os caras que te comem, eles se confessam comigo, e você vem curar o meu filho. Eu não acredito em cura gay. O único gay que eu conheço, que eu já curei, eram aqueles que não eram. Eram os que foram enrabados por irmãos dez anos mais velhos, que foram viciados por tios, que foram maltratados por pais, incestuosos e ao mesmo tempo homoafetivos. Foram esses os que eu consegui ajudar. Eram os trauma-gate-zados, que você pode, com o tempo, ajudar o cara a desenvolver as verdadeiras zonas erógenas dele, se ele tiver muita vontade. Porque se ele não tiver o vício erógeno da infância, ela tende a se instalar na pessoa. Se não houver o discernimento, saber quem é quem, agora, quando se trata de alguém que nasceu com toda essa propensão e com toda essa inclinação, essa tentativa é apenas o caminho e a pavimentação do suicídio dessa pessoa. Porque ela vai tentar tantas milhões de vezes, vai ficar tão frustrada, e vai ser tão desprezada pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pela família, pela igreja, por todo mundo, que o cara se mata, não aguenta. E ainda se mata dizendo, perdão, Jesus, vou me matar e vou duas vezes para o inferno. Primeiro, por ser gay, segundo, por ter me suicidado, que é um outro mito evangélico, é que o suicídio joga o cara no inferno, sem eles nem saberem que essa é uma doutrina desenvolvida pelo catolicismo romano da idade das trevas e que os evangélicos adotam como doutrina escatológica até hoje.